O grupo tem consciência de conseguir essa vaga que é para o ano que vem. Eu acho que nós temos a confiança de todo mundo que trabalha dentro do clube para a gente conseguir isso. Eu acho que nós temos que ir lá em busca dos três pontos, até porque a gente também precisa. Sabemos que eles precisam também do resultado, mas a gente vai se impor dentro do jogo. Vai tentar buscar o gol em todo momento e tentar sair lá com a vitória.